Hoje, dia 9 de março, começaram as atividades do E-Começo. Os calouros vão ter um pouquinho mais de contato com as atividades da escola, estão sendo apresentados aos professores e essa atividade dura hoje, terça e quarta-feira, o dia todo. Hoje vai até uma hora, o dia que termina mais cedo, quarta acaba às três horas da tarde. E eu estou aqui com o Gabriel, ele é calouro, vai falar um pouquinho da gente, da experiência dele, de como está sendo, as primeiras impressões. Gabriel, você está gostando do que você está vendo até agora? Estou gostando bastante, a faculdade é muito mais receptiva do que eu imaginava, já esperava que fosse uma recepção muito boa, muito calorosa, mas está sendo bem melhor do que eu imaginava. A cada momento a Eco surpreende a gente um pouco mais. Você veio de outro estado? Não, sou do Rio, só que é divisa com Minas, então já dá para perceber pelo sotaque. Eu estou em sotaque. E qual a habilitação que você pretende? Por enquanto eu pretendo fazer jornalismo, eu acho que é o que tem mais a ver comigo, eu acho que é a minha vocação. Legal. E o que você viu até agora que você gostou mais? Os professores parecem muito bons, a direção é muito receptiva, muito eficiente, parece, todos os coordenadores também muito abertos a qualquer questionamento. Isso acho que é fundamental para os calouros se sentirem bem recepcionados na faculdade. Esse ano a gente esteve aqui, a primeira vez que a gente tem esses estantes, você viu, você chegou a participar ou deu uma olhada em algum projeto? Eu olhei um projeto de extensão e me interessei bastante, é porque eu já fiz parte da extensão também, e é lá no Instituto Federal Fluminense, e sempre foi um grande prazer participar da extensão, e aqui também parece que não é diferente, são projetos muito interessantes e que logo, logo eu quero saber como participar também. Legal, obrigada, Gabriel. Obrigado. Ana Luísa Rigueto, para o TJUFRJ. Boa tarde. Qual a sua nome? Ana Luísa. Você é de qual período? Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 9 de... Pode ir? Ah, pode. Boa tarde, hoje eu estou aqui nessa segunda-feira na CPM da Escola de Comunicação do UFRJ com a Ana Luísa, que é veterana de comunicação social, da habilitação de jornalismo, ela está no oitavo período e a gente vai conversar com ela um pouquinho. Ana Luísa, quando você entrou na ECO? Eu entrei em 2011, em 2011.2. E foi uma escolha fácil a sua habilitação? Não, até hoje em dia eu não tenho certeza, escolhi, mas escolhi sem muita convicção, então eu tento circular ali em todos os meios que eu posso. Dá para a gente ver que a ECO é um ambiente muito legal de estudo, muito aberto. O que mais te marcou nesses anos que você está aqui? O que mais me marcou? Acho que foram as pessoas que eu conheci, conheci gente muito importante para mim, que eu tenho certeza que vou levar muito. E as experiências que a gente tem, sem saber, a gente entra aqui esperando uma coisa e acabam acontecendo outras e a gente surpreende de uma forma boa, às vezes. Obrigado, Ana Luísa. Gabriel, para o TJFRJ. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado. Obrigado.